Cupid Simulator Human Story é um híbrido de RPG e Dente em Si, onde a força dos relacionamentos se converte em força durante os combates. O jogador controla um acupido que deve formar casais. Cada possibilidade de relacionamento tem sua própria árvore de habilidades e características únicas. Você ajudará a Hélia em sua primeira missão como cubido, onde ela deve, dentro de um prazo de 14 dias, encontrar uma namorada para Daniel. Mas essa tarefa não será fácil não, pois além dos problemas amorosos, Daniel passará por diversos outros problemas. Por isso, o jogador deverá usar seus poderes celestiais para dar uma ajudinha a Daniel na busca pelo amor de sua vida.